Tá pensando em crescer? Vai começar a fazer doces mandelados pra juntar nos seus kits dos bolos. Isso vai chamar mais clientes, vai atrair mais pessoas, né? Vai te dar a possibilidade de você fazer parcerias. E aí você vai mostrar ali pro seu cliente quais são os produtos que você realmente tem. Agora tem que fazer portfólio, gente. Tem que realmente fazer, tirar foto, mostrar, porque o nosso cliente ele gosta de ver. O cliente da gente, ele é um cliente que ele gosta de portfólio, ele gosta de arte, ele gosta de ver. Então não tem como a gente fazer sem a gente ter portfólio. Tem que ter o portfólio que é fazer a primeira vez, mostrar lá o nosso cliente. Não desistir de fazer e ir lá fazendo que você vai encontrar sim e vai chamar o seu cliente certo. E aí, se você parar pra pensar no negócio, você tem aí 4 encomendas no final de semana. Você tem 4 bolos pra fazer. Já pensou se você consegue oferecer desses 4 bolos? Vamos dizer que você vai fazer 5 cupcakes a 50 reais. Gente, o que é 50 reais hoje em dia? A gente vai ali comprar 1kg de carne é mais caro do que isso, né? E aí, se você vai ali oferecer, vamos dizer, 5 cupcakes a 50 reais. Você tá querendo inserir ali os doces modelados no teu cardápio. Você pega esses seus 4 clientes do final de semana. Se você conseguir vender 5 cupcakes a cada um, que vai ficar lindo na mesa. Você já aumentou 200 reais o teu faturamento. E você, gente, não vai gastar. Não vai gastar, assim, 35 reais pra fazer. Mas você já lucrou em cima disso. Vocês estão entendendo? Porque, assim, você olha pra cá, a massa, ela é muito barata. Doce modelado é muito lucrativo. É porque leva tempo. Mas ele é muito lucrativo. Só que quando a gente fala assim, olha, você tá começando. Se você não tinha nenhum trabalho pra fazer ainda, né? E você tem a oportunidade de fazer aquilo ali pra tá aumentando teu portfólio, pra tá chamando mais clientes, por que não fazer? Não é verdade? Então, começa a pensar estrategicamente. Gente, se você conseguisse vender aqui 6 pães de mel a 60 reais. Se eu conseguisse vender 6 pães de mel, que fica super lindo na decoração, pra 4 clientes meu desse final de semana, eu já ia ganhar uma grana boa. Já era o pagamento de uma conta que eu tinha. Já era, às vezes, uma parcela do meu celular, uma parcela da minha batedeira. Já era ali alguma coisa que eu queria fazer e que eu não ia fazer antes. Então, gente, vocês precisam pensar nisso. Pensar nessas possibilidades, né? E acreditar no sonho de vocês. Acreditar que vocês podem, que vocês são capazes, que vocês vão pra frente.